Como é que mira de lado, tu sabe já? Aperta para baixo, mira e aperta para baixo Aperta para baixo que é apertar no meio do botão, tá falando? Não, mira e aperta até cima para baixo Nossa, que rola aí da poxa, velho Ou então tu pode deslizar e mirar, na hora que tu deslizar ele vai mirar de lado Aperta para baixo, olha só É, vamos pegar o teu lado de também A gente ta vendo a alfa O caramba, eu vei isso aqui, gostosinho esse negócio de lado aí Como eu falo a história do ladinho é mais gostoso Essa base B é gostosa de jogar É, tudo isso não O pessoal ali também é bom O pessoal ali também está bom O pessoal ali também está bom Esse negócio de lado limpa a visão do cara, tá ligado Tipo um fuzil, se você estiver de pertinho, o cara explora isso ali Vai ajudar o cara Caralho, a gente já estava Eu vou jogar essa aqui e vou sair A mulher está reclamando de fazer as coisas Cuidado é o moço Eu tentei jogar mais cedo e essa porra ficou sem funcionar Tipo, usando quem tinha que comprar Caralho, os caras estão marcando as respaldas agora Inimigo pegando alfa Ajeitivo bravo, assegurado Dando um rolê mesmo esse cara, olha aí Vagabundo Inimigo pegando bravo A gente está pegando alfa A gente está pegando Charlie A gente está pegando as lutas O inimigo está capturando o Charlie A gente assegurou dois objetivos Estou procurando o objetivo Alpha Eu topei o D eu morri mais do que matei ó, matei quanta gente sei e to morrendo direto Poxa amigo, mesmo a jogo fila da mãe, ele me fez nascer na frente do negócio, naquele negócio que estou soltando não, para daí Tomamos a liderança, a gente vendeu o bravo Opa! Atei o que? Atei o que? Atei o que? Opa! A minha arma estava sendo automática, ai fodeu Lá, está лечetando 대단해요 Na, ne, 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 ne! Tout le monde est affidue Путин morre vagabundo meu irmão eita eu não sabia que essa granada era assim não é um dronezinho pequenininho mas o drone da choppia ele vai atrás do cara é interessante é gostosinho mais vai lá passarinho eu vou nascer